Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e aqui estou com mais um vídeo E hoje vamos fazer mais um vídeo aqui falando sobre o Sekiro Shadows Die Twice Jogaça da From Software que está para vir para o ano de 2019 E hoje vamos falar da possível história do game Acontece que vários detalhes da história foram ditos na página do Sekiro em japonês Nas outras páginas a gente não tem essa parte da história contada Não sei por qual motivo, mas apenas na página lá do sekiro.com.jp Que tem as informações, pequenas informações na verdade Que nos dão um pouquinho do rumo que a história do jogo pode tomar Ainda não sabemos se a história vai ser totalmente contada passo a passo Ou do estilo que é contada em Bloodborne e Dark Souls De acordo com alguns vazamentos sobre o sekiro Que grande parte das informações estavam corretas Diz que a história será contada de uma forma mais clara Diferente de Dark Souls e Bloodborne Mas eu ainda acredito que nem tudo será dado na cara ali para o jogador Mas com base na informação que estava escrito no site japonês Que foi traduzido no Reddit para a galera Eu vou fazer este vídeo aqui falando um pouco sobre a história do sekiro E assim a gente pode ter uma base mais ou menos do que pode vir para o jogo Eu também vou fazer algumas pequenas especulações aqui Com base no vídeo que eu vi lá do VatVidia que também está muito bom Mas eu também vou falar as minhas especulações aqui neste vídeo, ok? Então antes de eu começar aí, deixa o seu like aqui embaixo rapidinho Se inscreve no canal se você chegou agora aqui e não está inscrito, ok? E me segue lá nas redes sociais, no Twitter e principalmente no Instagram, ok? Facebook também está aí embaixo Vambora para a história aí de sekiro, xero dai suais Nós começamos mais ou menos o trailer com a mostra de uma estátua de Buda E depois temos o escultor fazendo inúmeras e inúmeras estátuas De um ser que também relembra muito Buda com quatro braços Essa entidade, esse Buda que possui mais de dois braços É conhecida como Shenrezig Que é o Buda da compaixão É um Buda que mostra amor, paciência, sabedoria e também a compaixão Não temos como ter certeza se esse Buda vai ser uma entidade que vai atuar de alguma forma na história Mas pode ser que ele está ligado aí com o fato do nosso personagem Que é conhecido como Sekiro Embora Sekiro não seja seu nome Sekiro significa lobo de um braço O que dá mais ou menos ideia do que é o nosso personagem, né? Que perdeu o braço E pode ser que esse deus da compaixão Essa estátua, esse templo Que se encontra o Sekiro E o fato do braço dele ser reconstruído Tem a ver com essa divindade Pode ser que essa divindade, inclusive Esteja ligada ao fato do personagem ressuscitar Mais de uma vez E assim ele não morrer O nosso personagem, ele é um ninja já antigo Que ele serve ao jovem Lorde Que é o garotinho que aparece no trailer pra gente E por sua honra Ele foi dado a missão de proteger esse jovem Lorde Só que o Sekiro, ele falha em proteger esse jovem Lorde E assim ele perde para o atual líder do clã Ashina Que é o comandante no início Que inclusive corta o seu braço O Sekiro assim falha E o jovem garotinho, o jovem Lorde É levado pelas mãos do clã Ashina O clã Ashina foi fundado pelo Ashina Ishin Que é avô desse comandante Que aparece no trailer cortando o braço do Sekiro Ele foi um grande espardachim, herói do norte Que tomou conta de vários territórios E assim esse Ashina Ishin fundou o clã Ashina Tudo apenas em uma geração E esse clã Ashina agora está passando por uma fase difícil Devido a uma batalha com outro exército Esse exército está obliterando o clã Ashina E assim eles acreditam que apenas conseguirão De alguma forma poder vencer esse exército Usando o jovem Lorde como uma espécie de Ou treta política Ou apenas para poder usar o seu sangue Porque ele possui uma linhagem de sangue ancestral E esse tipo aí de linhagem de sangue Pode ser o suficiente talvez Para dar força ao exército E assim ele conseguir derrotar Assim o clã Ashina conseguiria Sobrepor os seus inimigos Esse garotinho inclusive Além dele possuir uma descendência antiga Uma linhagem de sangue antiga Ele é mais ou menos um ninja também E é um garoto muito solitário Ele foi adotado e criado por uma pessoa chamada Hirata Não sabemos ainda quem vai ser essa pessoa E qual o papel dela na história do jogo Nós só temos apenas o seu nome E ele embora seja uma criança Ele é muito quieto Tem um coração muito forte E dá muita impressão de que é uma pessoa muito digna Mas ainda assim Você falha em proteger esse jovem Lorde E ele é capturado Nós podemos já ver aqui Que nós temos uma coisa relacionada A linhagem de sangue A gente não sabe se essa linhagem de sangue aí Como vai ser feita Se é algo sobrenatural Se é algo que tem inclusive a ver Com a ressurreição do nosso personagem Mas me leva a crer Que não teremos o sangue Levado bem no estilo que leva O Bloodborne Mas eu ainda acho Que pode ser Que esse sangue Ou essas pesquisas aí Com o sangue dessa linhagem Desse jovem Lorde Possa criar coisas poderosas Quem sabe A gente vê diversas vezes no trailer Inimigos que cospem ácido pela boca Cientopeia Coisas que a gente vê Que realmente é bem sobrenatural Que vai aparecer durante o jogo com a gente O que será que tem por trás Desse poder do príncipe? O que será que tem nessa coisa De sangue do príncipe? Porque eu acho que ficaria muito parecido Com o Bloodborne E você fazer um jogo Totalmente em volta A um sangue novamente O que me soa muito estranho Então eu acredito Que possa ser Que essa linha do príncipe Também seja uma espécie De linha mágica Talvez descendente Da linha do príncipe Sejam pessoas que possam Usar uma espécie de magia A gente não vê magia No jogo a princípio O máximo que a gente vê É um cara cuspindo Numa espada E imbuindo ela Com uma espécie de ácido Fora isso a gente vê Inimigos que são uma espécie De inimigos brutais mesmo Claro Inimigos que fogem Um pouco do padrão humano A gente tem claro Misticidade no jogo Mas ainda assim Eu não vi Propriamente magia Então Pode ser que a linhagem Do príncipe Seja uma linhagem de mágica Talvez como o Bloodborne A gente não tenha Magias Magia seja restrita A apenas A uma linhagem De pessoas Isso pra mim também Torna bem plausível Se a gente for pensar Neste ponto de vista E assim conseguindo Alguma espécie De retirar Esse poder Do jovem príncipe Do jovem lord Ou simplesmente Fazer uma lavagem cerebral Ou forçar ele Usar magia Contra seus inimigos Possa ser a chave Da vitória Para o clã A China Assim como o Bloodborne A gente pode perceber Que teremos espécies De instituições No jogo A gente tem o templo Que foi onde a gente Teve o nosso braço Que eu vou falar um pouco Mais dele mais pra frente A gente tem o clã A China Que a princípio É o nosso inimigo principal Porque nós temos que pegar O pequeno jovem lord dele E nós teremos Possivelmente também O inimigo Do clã China Quem está dando trabalho Pra esse clã Que a princípio É bem poderoso Pode ser Mais uma espécie De instituição aí Que vai ser O nosso inimigo O fato é que O Sekiro Perdeu o seu braço Durante a batalha Com o atual líder Do clã China O jovem lord foi pego E agora A sua missão É resgatá-lo E graças a isso Foi dado um braço Pra você Pelo O Escutor O Escutor É um monge budista Que vive num templo Abandonado Que fica Fazendo Infinitas estátuas De Buda Ele é descrito Como uma pessoa Muito quieta E muito fechada Na dele E parece saber Bastante sobre O dever E o trabalho Do Sekiro E muito provavelmente Ajudou O nosso personagem A voltar Da morte E assim Fazer o braço Do Sekiro Que vai ajudar ele A resgatar E a cumprir A sua missão Esse braço Vai dar Diversos tipos De acessórios Como ganchos E shurikens Que vai poder Nos ajudar A nos auxiliar A poder cumprir O nosso objetivo Assim como O nosso Sekiro Que é um lobo De um braço só O budista Também O monge budista Ele apresenta Também Apenas um braço Será que ele também Foi salvo por alguém Um tempo atrás Isso reforça Que talvez A deusas Tem algo a ver Um fato de agradecimento Talvez Por ter trago a vida Do escultor de volta E assim Ele faz Estátuas eternas E várias E várias E várias Estátuas de Buda O fato é que sabemos Que o nosso personagem Ele é determinado Ele está determinado A fazer aquela função De salvar A função que foi dada Que era inicialmente De proteger O jovem príncipe O jovem lord E o nosso lobo De um braço só Ele vai Sem olhar pra trás Atrás dos seus objetivos Em relação ao clã China Que a princípio É o principal mal Do jogo Parece que esse clã Ele realmente existiu E foi derrotado Por Datemasamune Que era um espadachim Muito habilidoso Do período Sengoku Mas eu não acredito Que nós teremos Menções Ali na história No jogo Talvez no máximo Nomes e algumas referências Mas nada Será baseado Na história do Japão Então a gente não pode Pegar Esses eventos Do período Do Edo Do Datemasamune Contra o Khan A China Que a gente não vai Conseguir saber Nada ainda Mas pelo menos A gente já consegue saber Um pouco sobre O plot do jogo O que pode ser o jogo Alguns personagens Alguns clãs Que vão aparecer O que são os personagens Que aparecem No trailer pra gente E qual é o objetivo Do jogo Claro que muita coisa Ainda está em aberto É óbvio A gente tem pouquíssimas Informações sobre Sekiro Todas as informações Foram retiradas Apenas do site Que foram dados Pela FromSoft Apenas para o público Japonês Mas ainda assim Podemos especular Muito e muito A coisa que mais me intrigou Realmente é o fato Dessa linhagem Do príncipe Do fato de eles terem Que sequestrar o príncipe Para poder vencer Uma possível guerra Mas essa daí É a minha teoria Se vocês tiverem Teorias interessantes Sintam-se livres De deixar aqui Nos comentários Talvez a gente possa Tentar bolar Mais teorias Com base No que o Miyazaki Já fez em outros jogos Então seria interessante A gente pensar junto aqui Então quem quiser escrever Teorias aí nos comentários Sintam-se totalmente A vontade Ok E bem Esse daqui é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Essas aqui são todas as informações Que eu consegui coletar Sobre o Sekiro Shadows Nightwiser O jogo parece que está incrível O jogo parece que está emocionante A história dele parece estar bem legal Bem misteriosa Com objetivos aí Que a gente vai querer seguir em frente A gente vai querer se vingar Do líder do clã da China A gente vai querer se vingar Porque braço A gente não consegue comprar No mercado livre Perder braço é triste Então vai ser interessante esse jogo Eu estou bem ansioso E não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Se não é inscrito E estou partindo galera Até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí